Opa, estamos de volta com um jogo aberto regional especial mundial. Hoje não tem jogo horário normal do nosso programa. Antes de continuar falando de Copa do Mundo, a gente vai falar de vôlei. Porque você sabe, aos poucos, o elenco do Taubaté vai ficando completo. O primeiro desafio da nova equipe será nos jogos regionais, que começam amanhã. E estrelas como Dante e Lorena devem entrar em quadra durante a competição. Veja aí. Depois de alguns dias de folga para viajar com a família pelos Estados Unidos, o ponteiro Dante retornou aos treinos do Taubaté vôlei esta semana. Um descanso importante para recarregar as energias para a temporada 2014-2015. E o primeiro compromisso começa já nesta sexta-feira, com os jogos regionais em Caraguatatuba. Vamos jogar, vamos entrar, vamos jogar para ganhar mesmo. Até porque esses jogos regionais servem para a gente como ganhar mais ritmo de jogo. Porque é uma coisa você treinar aqui, treinar o coletivo, treinar a parte física, a parte tática, técnica. Outra coisa é você jogar. Durante a folga, o ponta também aproveitou para acompanhar os jogos da seleção na Copa. E com a autoridade de quem já foi campeão mundial e olímpico, o jogador acredita que a questão psicológica, assunto em pauta na seleção brasileira, não deve ser o principal problema do Brasil. São jogadores experientes, que sabem resolver uma certa situação, sabem fugir dessa pressão, que é coisa normal, porque quem está na seleção brasileira vai sofrer esse tipo de pressão. E eu, particularmente, acho que não afeta em nada, que no momento que você entra dentro da quadra, você acaba esquecendo tudo o extra-campo que está acontecendo lá fora. Você acaba se blindando automaticamente, pensando somente no vôleibol. Aí sim, quando acaba, aí volta para os quartos, para casa e vai assistir a Copa do Mundo. Já o técnico César Douglas se concentra na preparação da equipe. Ele ainda aguarda os quatro jogadores que estão servindo à seleção brasileira para completar o elenco. Segundo ele, os regionais servirão como laboratório para o Paulista e a Superliga. Mas o Taubaté, até pelo elenco, entra para vencer. Estamos entrando com a equipe que tiver melhor condição, física principalmente, esse é o aspecto que nós vamos levar muito em consideração para esse primeiro jogo. Na sequência, nós vamos ali estar buscando um equilíbrio, deixando todo mundo participar, até chegarmos no objetivo de uma final com a força total. É, estão com um gás total aí, depois da temporada passada, que trouxe Giba, saiu, deixou o pessoal na mão durante a temporada e agora trouxeram mais reforços. A gente já esteve com o Ricardo Navajos aqui no programa, não é, Carmo? E que é realmente uma equipe empolgante com grandes estrelas e a gente espera que funcione, né? No ano passado, como grande estrela, veio apenas o Giba. Vieram outros jogadores que não tinham tanto nome como o Giba. O Giba foi uma grande atração que acabou não dando certo, sei lá, ficou pouco tempo e foi embora. Agora não, agora o Taubaté Vôlei está contratando uma verdadeira seleção. Vemos o Dante aí, que até pouco tempo atrás era titular absoluto da seleção brasileira, um jogador espetacular. Quatro jogadores estão na seleção brasileira, que infelizmente não faz uma boa campanha na Liga Mundial, ainda corre o risco até de não se classificar para a fase final da competição, que seria algo impensável até algum tempo atrás, que o Brasil é o maior vencedor da história da Liga e um time fortíssimo. Mas vem aí jogadores no nível de um Sidão, de um Rafinha, jogadores que vão dar ao Taubaté uma oportunidade de realmente pensar em disputar título. Como disse o Ricardo Navarres, quando aqui esteve conosco, falando sobre a montagem do time. Agora é pensar só ali em cima na primeira posição mesmo, muito bacana. É, e vamos ter inclusive o São José Vôlei e o Taubaté Vôlei disputando essa Superliga Nacional dessa temporada para esquentar e arrebentar também a boca do balão aqui no esporte da nossa região. Pelo nosso Facebook, continuamos falando de Copa do Mundo FIFA 2014. Você pode mandar a sua opinião. Qual será o placar do jogo entre Brasil e Colômbia? Tem mais gente falando aqui, ó. O Wagner Alves diz que acredita que depois daquele sufoco de sábado, o Brasil deslancha e ganha de 3 a 0. Dê com dois gols de Neymar. É isso aí. E o Alex Cristiano Alves, 2 a 0 para o Brasil. O Ronaldo Costa Costa, 1 a 0. É o que basta. Ângelo Agnello. Agnello Pereira, Brasil. 1, 2, 3. Colômbia, 0. E o Carlos Alberto de Oliveira diz que vai ser um jogo difícil. 2 a 0 para a nossa seleção. Arrebenta, Brasil. Estamos com eles, né, Antônio Carlos? O Agnello que nos acompanha sempre tem o maior estoque de... Remedinho para dor de cabeça depois do sábado à noite. Fim de sábado, final de semana tem que usar um estoque, né? Depois da ressaca, ainda mais agora que vamos ter o jogo do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho. A gente volta para falar de jogos regionais e mais Copas para você.